Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Jéssica e hoje eu vim trazer a resenha deste produto aqui, como vocês viram aí no título e na capa do vídeo. Esse aqui é o shampoo da ProHouse Select Care. E por que eu vim trazer a resenha dele? Gente, eu comprei ele já faz um tempão, tá? Só que eu só trouxe resenha agora, porque eu quis testar, né, no meu cabelo, outros cabelos e ver como é que ele ia se comportar, tá? E enfim, então, eu trouxe. Bom, pessoal, eu comprei a versão de 300ml, né, que é a menor, tem a versão de litro dele, só que, o que eu vou dizer pra vocês? Eu sempre vou recomendar, se tiver a versão menor, prefiram comprar ela pra vocês testarem, porque às vezes vocês não vão se adaptar muito bem ao produto. E aí, comprar logo o litro, pode não ser a melhor opção, tá? Então, esse aqui, ele tem, primeira coisa que vocês têm que saber, cheirinho de coco, é uma delícia, tá, o cheiro desse produto aqui, eu amei. E a indicação dele é, como home care, né, manutenção de alisamento, tá? No caso, o alisamento da marca é o que eu faço no meu cabelo, então, por isso que eu escolhi, tá, ele, porque normalmente eu lavo meu cabelo só com shampoo, tá? Foi indicação da minha dermatologista, porque eu tenho cabelo oleoso, então, se eu começo a usar condicionador sempre, todo dia, ou que seja, três vezes por semana, meu cabelo começa a ficar oleoso. Então, eu sou uma pessoa que só usa shampoo, tá? Às vezes uso condicionador, se eu tiver aqui, eu tenho alguns dessa linha aqui da My Fills, né, mas, a princípio, condicionador eu não uso, tá, desse aqui, eu nem testei, então eu não posso falar pra vocês do condicionador. Mas, tem pra vender, caso vocês queiram, tá? Bom, gente, e aqui diz que ele tem óleo de coco, colágeno hidrolisado, ácido lático, ele promove hidratação profunda e brilho intenso. Pra todos os tipos de cabelo, né, e eu vou dizer pra vocês que eu realmente acho que ele dá pra todo tipo de cabelo, porque o meu cabelo é oleoso e funcionou super bem com ele, e o cabelo da minha mãe, que é super seco, também se deu muito bem com ele, tá? Eu acho que ele dá, sim, bastante brilho, hidratação, não é que ele hidrata, tá, mas ele não desidrata, então, digamos que se o seu cabelo tá seco, ele não vai ficar hidratado porque você usou esse shampoo, tá? Não entendo dessa forma. Mas, se o seu cabelo está oleoso, ele também não vai ficar mais oleoso ainda, então, às vezes, as pessoas têm medo, né, de usar produto muito hidratante quando tem cabelo oleoso, e mesmo tendo óleo de coco, mas não causa esse efeito, tá, pessoal? Ele é maravilhoso, limpa muito bem, realmente você sente a limpeza, mas você não sente o ressecamento de um shampoo que limpa muito bem. Então, super aprovado, eu amei ele, tá? Eu acho que todo mundo vai se dar bem, independente do seu tipo de cabelo. Mas, como eu falei, antes de comprar o litro, né, apesar do litro sempre valer mais a pena por causa do preço, acho que é melhor vocês comprarem versão menor, tá, pra testar. A ProHall tem uma linha de uso caseiro, né, em casa, que não é, é profissional, mas que você pode usar em casa, tá? Deixa eu falar dessa forma, que vai ficar melhor pra vocês entenderem, porque toda a linha da ProHall é profissional, tá? Você não vai conseguir comprar em sala, em supermercado, farmácia, não, tá? Você só consegue comprar com revendedor ou no salão ou mercado livre, Shopee, por exemplo. Eu mesma comprei os meus no mercado livre e comprei também algumas coisas no próprio site da ProHall, tá? Porque no site da ProHall você tem algumas promoções, tem cupom de desconto de 10%, às vezes, dependendo do valor, o frete é grátis. Então, vale a pena, tá? Comprar no site da ProHall também. Eu vou deixar o cupom pra vocês em algum lugar, mas é Glorinha10, tá? O que eu uso, que é de uma cabeleireira do YouTube aqui, bem famosa. E, gente, então tá super aprovado esse aqui, um querido, tá? Eu não vou comprar outro, porque vocês sabem que eu tenho que testar produtos pra vocês aqui, tá? Mas eu pretendo sim testar os shampoos, os outros shampoos, né, da ProHall na versão menor. E aí eu vou trazendo pra vocês. Eu tô implantando a ProHall aqui no canal, porque outro dia uma amiga colocou um comentário que eu concordei. Ela falou, Jéssica, por que que você não traz outros produtos, né, se você não se dá bem com trans? Porque, realmente, muitos produtos da trans eu acho que não são legais, tá? Tem os bons, mas não é a maioria. Como o trans é caro, eu preferi começar a testar outras marcas. E, realmente, muito melhor, tá, ProHall, na minha opinião, do que trans. Então, se vocês querem investir em produtos de qualidade, com preço mais acessível, mas produtos muito bons, ProHall, tá, gente? Não tem erro. Tudo que eu testei da ProHall até agora, eu gostei. E eu já testei praticamente todos os produtos, tá? Então, as máscaras mesmo, eu já testei todas, menos a de cabelo cacheado, né? Porque o meu cabelo não é cacheado, então eu não vou poder dizer pra vocês, né, se ela é boa ou não para cacheado. Porque, afinal de contas, né, não é o meu cabelo. Tá? Então, por isso também que eu não costumo trazer resenha de produto para cachos, ok? Dito isso, super aprovado. Como eu falei, recomendo nota 10. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!